Eu sou o Marcão, eu estou no Orion Play. Eu sou o Marcão, eu estou no Orion Play. Eu sentirei a falta de todos vocês. Sabíamos que tudo teve um fim. Seremos homens melhores, todos estivemos. Tudo é que está errado. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. É tudo e é agora. Só que tem cidade que já aprendi. E o mundo já foi sozinho. E tudo já mudou. O que mais por ti? Chegou o que já quer viver. Se a vida é maior que mal O que me importa se já tenho, você já viu Se não for ser justiça, tudo tem parado E sem carença que me parei um brinde a você Enfim com o clube, celebrar o fim, deixar feliz Enfim com o clube, é tudo o que é agora Sobre intensidade, isso é triste Tudo o que tem Tudo o que tem Esse é meu som, esse é meu prato